Olá antigo mobilistas, mais uma vez Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classificar Brasil pra vocês É, vocês viram aí na thumb Uno 1996 Turbo injetado original, galera É, momento de nostalgia aí, quem gosta dos carrinhos esportivos da década de 90 Raríssimo um Uno exemplar aqui na loja Então deixa o like, comenta dizendo que vocês estão achando nossos vídeos Principalmente se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra receber as notificações do canal Classificar Brasil O que será que esse Uno tá fazendo aqui na loja? Vamos lá que eu vou mostrar ele pra vocês em detalhes, bora lá Se liga aí galera, nessa joia rara que apareceu aqui na loja Classificar Brasil Uno Turbo original Injeção eletrônica também Na raríssima, mas raríssima mesmo Cor amarelo exploit, pessoal Essa cor aqui é muito legal Né? É uma cor meio camaleão, né? Ela lembra um amarelo Daqui a pouco você olha ali, ela é meio que um amarelo cor de ouro Daqui a pouco você olha, ela é um amarelo maracujá Daqui a pouco você olha, ele é meio verde Não dá pra entender que cor exatamente é É camaleão mesmo, né? Então, temos um exemplar aqui na loja Marese, você vai vender isso aí? Não galera, já vendeu Tá? Já vendeu Eu vou mostrar pra vocês o carro Mas por curiosidade de vocês e pra vocês que acompanham o nosso conteúdo aqui no canal Tá? Isso aqui é um Uno raro de se ver Não é 1.5R, galera É um Uno Turbo mesmo Ele era equipado com a mecânica mais forte que vinha no Uno aí E também com Turbo e injeção eletrônica Como você viu, é um multiponto injeção Também tinha aqui atrás O Turbo igual o da Marea, né? É o mesmo desenho, com as mesmas grafias do Marea Turbo, né? Que entrou em 98 aqui no Brasil Esse Uno é 96 E era um Turbo injetado original Com esses apliques Spoilers no para-choque, o para-choque diferenciado Com as rodas igual do Tempra Turbo Duas portas, né? Esse aqui, acho que se eu não me engano Essa roda aqui Ela é 14 É 14, original, né? A do Tempra, se eu salvo engano, era 15 E com o interior aí, bacana Uns banquinhos recaro, né? Com os encostos de cabeça tipo do tipo Teto solar Ele era um carro bem diferenciado Aqui no painel ele tinha Contagiro Pressão de óleo Tinha aqui o Pressão da turbina Marcador de combustível Tinha tudo o que precisava ter Num carro Turbo Aqui também tem o embleminha Uno Turbo E é Ar-condicionado Se eu não me engano Tinha direção hidráulica também Vamos ver agora Que eu nem Me recordo Se tem ou não Mas acho que sim Não liguem a sujeira O carro chegou agora Eu só tô gravando um vídeo pra vocês Por que você tá gravando um vídeo Se você já vendeu o carro, Marés? Galera, eu vou explicar pra vocês O que foi feito aqui, tá? Aí, pessoal Motorzão do Uno Turbo Aí aqui, ó Saída de ar Vou procurar a turbina Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê a turbina, galera? Ali atrás ali, ó Turbina, o Astgate O Espirro, né? Tá aí, ó Cabeçote O carro todo 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 Mexidinho O motor tem cara de ser novo Só que daí Lógico que essa injeção É uma injeção um pouquinho mais burra, né? Que ela é a original do carro Foi colocada uma injeção moderna No painel, né? Aí, ó Uma Wideband da Pandu E uma Pandu ali embaixo, né? Tá? Galera, seguinte, ó Solera aqui Tem o turbo escrito Carrinho bem bacana Alguns detalhezinhos pra serem feitos Coisas mínimas Vocês viram ali Uma estética de mecânica É Um detalhezinho Um acabamentinho Ou outro por dentro Um retoquinho aqui no para-choque Que tem uma bolinha É um carro muito Mas muito bom Você pode ver que até As lanternas são originais, ó Os faróis são originais O carro é zero Pneu Goodyear zero Assim, de Pra andar O carro é uma delícia Marésio, qual que é a fita desse carro? Galera Isso aqui um cliente me pediu Marésio, eu quero um Uno Turbo Amarelo Nós ajudamos ele a procurar Aí ele mesmo acabou achando um em São Paulo A gente procurou alguns Isso aí não deu certo, né? Não era da qualidade que a gente esperava Ele mesmo achou um São Paulo Só que ele não tinha Quem olhar o carro lá pra ele Nós arrumamos alguém pra olhar o carro A pessoa olhou o carro A pessoa levou o carro na perícia A pessoa deu o parecer dela A pessoa acompanhou o carro Pegar o recibo Ir no cartório Acompanhou o carro carregar Pôs no guincho Trouxe pra cá Entregou aqui na loja A gente conferiu Viu se era tudo isso mesmo Depois de toda essa novela Duas semanas depois O carro está aqui na loja Então, você que está precisando aí Fazer uma consultoria Como comprar um carro Está longe Não confia Não sabe Não tem os caminhos Fala comigo A gente está aqui no canal do YouTube A gente está nas redes sociais Então nós temos conhecimento Amizade no Brasil inteiro Pessoas de confiança Que podem fazer esse trabalho pra gente Numa parceria Lógico que ninguém trabalha de graça A pessoa que foi lá Foi paga pra isso E o guincheiro foi pago pra isso Etc Eu estou sendo pago pra isso Então você contrata o nosso serviço Que a gente faz isso pra você Tá bom? Era só pra mostrar pra vocês Essa beldade aqui Não vou nem funcionar ele Tá? Isso aqui Não vale a pena Ficar nem ligando muito Que não é meu, né? Então eu não vou ficar Vai que dá um probleminha aí Isso aí você sabe como é que é, né? Não vai cair na minha mão O problema Não vai me entregar pro cara Vai sair daqui Vai direto pra pessoa que é dona E é isso Agradeço a todos Que ficaram até o fim desse vídeo Espero que tenham gostado Do conteúdo de mostrar Pelo menos um ninho turbo Aí pra vocês Não vou mostrar tanto também Porque o pessoal Já é quase seis horas Nós estamos indo embora Sexta-feira E o Uno Tá aqui Pro cara vir buscar Daqui uns minutinhos Tá bom? Então foi um vídeo rápido Apenas pra vocês Contemplarem essa joia Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui